Se os nossos corpos físicos, astral, mental, são salvos separadamente ou são todos juntos que são salvos? A salvação é o ser todo, não se fica separando essas coisas, é o ser todo, é o ser todo. Porque tudo isso que faz parte deste ser, está para ser o salvo, redimido, purificado, ensinado, jamais ficar como está, jamais. Então esta insatisfação pelo nosso estado é muito sadia, mas se é uma insatisfação, para ser outro, para não ser mais como é. Todo o nosso ser deve fazer parte disso, todo o nosso ser. Nós sabemos muito bem que a uma certa altura, a mona da alma sai do corpo físico, mas o que era o nosso corpo físico e fica aqui, num outro plano, porque não pode acompanhar, ele ficou aqui mais trabalhado. E os seus átomos vão formar outros corpos que vão ser melhores do que os nossos. Porque eles também trabalham. Os átomos físicos também trabalham. E quando nós devemos abandoná-los, eles têm o seu rumo, eles têm o seu destino. Eles têm um outro ciclo de vida, como átomos. Quando se fala átomos, não se fala só os átomos físicos. Se fala os átomos internos também, os átomos sutis. E a salvação é do ser todo. E a salvação é do ser todo.